A medida que nos desenvolvemos, nosso cérebro produz 250 mil neurônios a cada minuto. Por nascimento, teremos 100 bilhões desses miraculosos blocos construtores. Mas para que nossos cérebros funcionem plenamente, precisaremos de conexões sinápticas para organizar e construir redes. Quem nos tornamos e como funcionamos depende inteiramente de como essas redes se desenvolvem e nossas interações com os outros e como fomos tratados determinam tudo. Desde funções como ritmo cardíaco, respiração e emoções básicas à personalidade, tomada de decisão, linguagem, comportamento social e movimento voluntário. Sabemos que abuso ou negligência grave ou prolongada invalida esse processo de construção mesmo no útero. A aflição e alta ansiedade na mãe permite o cortisol, o hormônio do estresse, atravessar a placenta e interromper o desenvolvimento. Quando a resposta ao estresse tóxico é ativada repetidamente, o desenvolvimento do cérebro e até mesmo dos sistemas imunológicos são interrompidos. A pesquisa mostrou que altas doses do hormônio do estresse inibem a função cerebral e o controle de impulsos, desenvolvendo em excesso o centro do medo na parte do cérebro, que é fundamental para a regulação emocional. TBRI usa três conjuntos de princípios para iniciar a cura causada pelo estresse tóxico. Recriando o processo de desenvolvimento, TBRI busca introduzir o carinho que estava ausente nas situações tóxicas e para a criança que passou por esse estresse tóxico, a cura deve começar com uma sensação de segurança física e emocional, algo que a criança pode nunca ter conhecido. Princípios de conexão são projetados para criar e nutrir relacionamentos saudáveis, através de sensibilidade, consistência e disponibilidade para desarmar o medo e ganhar confiança. Dando total atenção, usando uma voz suave e expressões faciais gentis e linguagem corporal são apenas algumas das maneiras de construir confiança. Respostas punitivas e controladoras somente alimentam a desconfiança e o medo de uma criança. Princípios de empoderamento são projetados para atender as necessidades físicas, nutrição e hidratação e se esforçar para estar ciente das questões ambientais de estimulação por luz, ruídos ou cheiros, que podem desencadear comportamentos que muitas vezes deixam os cuidadores perplexos. O objetivo dos princípios de correção é ajudar a orientar a criança em estratégias do dia a dia, corrigindo comportamentos baseados no medo, ajuda a criança a regular suas emoções, contar suas histórias e aprender através do envolvimento lúdico. O estudo das experiências adversas na infância examinou os efeitos de vários tipos de abusos na infância e os resultados surpreendentes mostram que altas doses de adversidade na infância afetam o desenvolvimento do cérebro drasticamente, levando a vícios, tendências de automedicação, sistema imunológico impactado, inflamações crônicas e doenças autoimunes. Quanto maior o número de eventos traumáticos, maior o dano. TBR-I pode ajudar a parar esse ciclo. Existe esperança para os efeitos prejudiciais do estresse tóxico, mas será preciso dedicação, educação e, acima de tudo, compreensão.